Outra intervenção que eu quis trazer para vocês, que saiu lá na revisão sistemática, é a musicoterapia. Então, a utilização da música e dos seus elementos, não somente da música, do som, da melodia, da harmonia. A utilização dos elementos musicais num processo terapêutico. O profissional qualificado é o musicoterapeuta e a musicoterapia traz diversos benefícios, como na comunicação, na linguagem, na cognição, na memória, no comportamento, entre outros. E eu trouxe aqui outras intervenções e profissionais que também participam, né? Não dá para a gente falar de todas, mas muito interessante a gente falar da terapia cognitivo-comportamental, né? Citar a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, o treino de habilidades sociais, que entrou lá também nessa revisão sistemática como uma prática focal, principalmente pensando em autista leve, né? Autista adulto, Asperger, autista de grau leve, o treino de habilidades sociais, é muito importante, né? Porque é um déficit que essas pessoas apresentam, né? Na comunicação social. Então, o THS vai ajudar muito nisso. E outros profissionais que participam, né? Dessa equipe multidisciplinar, que são extremamente importantes também, como o nutricionista, né? Nós sabemos que mais de 80%, 70% ou 80% das pessoas com autismo tem problema de seletividade alimentar. Pode ser por questões comportamentais e por questões sensoriais. Então, olha só a importância do nutricionista atuar junto com a terapeuta comportamental e junto com a TO, né? As questões sensoriais. Então, a nutricionista profissional é extremamente importante também. Os psicopedagogos e pedagogos, que aí a intervenção educacional são extremamente importantes. E a arteterapia, que a gente sabe que traz também muitos benefícios. Então, olha só a importância do nutricionista.